Olá, estamos aqui para mais uma aula de Química 12º ano, nesse programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Herberto Moreno e hoje vamos dar a continuidade do estudo dos hidrocarbonetos, certo? Vamos falar dos hidrocarbonetos insaturados, essencialmente a família dos alcenos, certo? Na última aula tínhamos falado dos hidrocarbonetos saturados, que são os alcanos. Saturados por quê? Porque apresentam apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Mas hoje nós vamos conhecer uma nova família, certo? Vamos lá. Hidrocarbonetos insaturados, família dos alcenos e também vamos falar de alcadienos. Hidrocarbonetos insaturados. Família dos alcenos. Os alcenos são hidrocarbonetos alipáticos insaturados, ou seja, compostos orgânicos formados somente por átomos de carbono e hidrogênio de cadeia aberta e com pelo menos uma dupla ligação entre dois carbonos da cadeia. A sua fórmula geral é CNH2 vezes N, sendo N o número inteiro maior ou igual a dois. Nomenclatura dos alcenos. Nós vamos começar com a nomenclatura dos alcenos simples, sem ramificações. Algo que vocês já tinham conhecimento. Depois vamos falar de hidrocarbonetos alcenos com ramificações, certo? Como é que nós vamos dar o nome aos hidrocarbonetos alcenos? A nomenclatura dos alcenos, segundo as regras oficiais estabelecidas pela LIUPAC, são as seguintes no caso de alcenos normais, isto é, que possuem apenas duas extremidades e não possuem ramificações. Regras de nomenclatura dos alcenos não ramificados. A nomenclatura dos alcenos normais é realizada escrevendo-se o prefixo que indica a quantidade de carbonos na cadeia, estes prefixos são et, prop, but, et, set, o infixo N e o sufixo O, que é o sufixo dos hidrocarbonetos. N é para o caso dos alcenos, onde nós temos a ligação dupla entre os átomos de carbono. Ok? Agora vamos ver alguns exemplos dos alcenos simples. CH2, ou então H2C, dupla CH2. Et, por causa do número de átomos de carbono. Apenas dois átomos de carbono. N, por causa da ligação dupla entre os átomos de carbono e O, que é o sufixo de hidrocarbonetos. Então o nome desse alceno é eteno. Ok? Possui dois átomos de carbono, prefixo et, está tudo escrito aí. Possui uma ligação dupla, vem o infixo N. Como não há outra possibilidade de localização para essa insaturação, não é necessário numerar em qual carbono ela está. É um hidrocarboneto, portanto, o sufixo é O. Ok? Mas vamos ver alguns outros exemplos de alcenos simples. Temos H2C, dupla CH, simples CH3, cujo nome vem prop, mais N, mais O, que dá propeno. E depois, um outro exemplo. H2C, dupla CH, simples CH2, simples CH3. Nós temos BOOT, 1, N. Vamos explicar isto brevemente. E depois temos H3C, simples CH, dupla CH, simples CH3. BOOT, 2, N. Ok? Nos dois últimos casos, foi necessário numerar a localização da insaturação, ou seja, colocar o número do carbono que está realizando a dupla ligação antes do infixo N. Porque havia duas possibilidades. A numeração começa pelo carbono da extremidade mais próximo da ligação dupla. Ok? Sempre que tivermos mais do que uma possibilidade da localização da ligação múltipla, nós devemos citar posicionamento dessa ligação múltipla com os números de acordo com o átomo de carbono. Continuando. Esta forma de ensinar é recomendada pela IUPAC, mas podemos encontrar em alguns livros uma nomenclatura mais antiga em que o número da localização da insaturação aparece antes do nome do alceno. Por exemplo, os compostos acima aparecem assim. Um, buteno. E também dois, buteno. Forma diferente de dar nome. Forma mais antiga. Vamos ver outros exemplos. São nomes diferentes que vocês podem encontrar, mas o nome mais correto, de acordo com o IUPAC, é o primeiro nome. PENT, porque nós temos cinco átomos de carbono, um está a referir à localização da ligação múltipla. E NO é porque a múltipla é dupla, vem NO de alceno. Certo? Outro exemplo. H3C, CH2, CH dupla. CH, depois CH2, CH3. X, 3, NO. Ou 3, EZ, NO. Certo? 3, porque é no terceiro átomo de carbono, contando de qualquer um dos lados, é que nós vamos encontrar a ligação dupla. É que se já sabe que é por causa de seis átomos de carbono. Depois, mais um exemplo aí. H3C, simples CH2, simples CH2, simples CH, dupla CH e simples CH3. O nome fica X2N, ou 2, EZ, NO. Reparem que nós temos igual número de átomos de carbono na cadeia carbonada, mas posicionamento da ligação múltipla altera. E também o nome fica diferente. Certo? Agora nós vamos falar dos alcenos ramificados. Ou seja, quando nós temos mais de duas extremidades. Certo? Continua. Alcenos ramificados. A nomenclatura dos alcenos de cadeias longas ramificadas, que possuem três ou mais extremidades, é ainda semelhante a dos alcanos, lembrando-se, porém, que a cadeia principal é a mais longa, que contém a ligação dupla. A numeração da cadeia principal é sempre feita a partir da extremidade mais próxima da ligação dupla, independentemente das ramificações presentes na cadeia. Para o caso dos alcanos, a prioridade é para os radicais. Vamos iniciar a contagem do lado em que os radicais possam ficar com o número mais baixo possível. Mas, quando se fala dos alcenos, a prioridade é para a ligação múltipla. Ok? Só depois, caso de empate, nós vamos dar prioridade para as ramificações. Ok? Três. No nome do alceno, a posição da dupla é dada pelo número do primeiro carbono da dupla. Esse número é escrito antes da terminação N. Exemplos de aplicação. Temos esta estrutura, que começa com H2C dupla. Nós temos aqui um pontinho só em dois. Já sabemos que aí fica átomo de carbono. Também em três, quatro, cinco. Nós temos átomos de carbono a completar com átomos de hidrogênio, lá onde é necessário. Começa com H2C, termina com CH3. Mas, nós temos uma ramificação de H3C ou então CH3. Como é que fica? A numeração da cadeia do 5-mitil-ex-1-eno vem, neste caso, de esquerda para a direita. Por quê? Diz que a numeração desta cadeia deve começar pela extremidade esquerda, que está mais próxima da ligação dupla. Então, está aí a justificação de porquê que iniciamos a contagem do lado esquerdo. Se a ligação dupla estivesse localizada no centro da cadeia e a distância dela em relação às extremidades fosse exatamente a mesma, iniciaríamos a numeração a partir da extremidade mais próxima dos radicais. Nós temos um exemplo logo a seguir. Este exemplo é de 2-3-dimitil-oct-4-eno. Vejam como é que nós temos a estrutura e também a numeração. Se repararem bem, a ligação dupla, a múltipla ligação, fica bem no meio. E depois, nós temos o quê? Ramificações mais do lado esquerdo do que do lado direito. Então, neste caso, nós devemos iniciar a contagem do lado esquerdo para podermos dar um número mais baixo aos radicais. Então, fica desse jeito. Quando começamos a numerar a cadeia da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, a ligação dupla sempre estará no carbono 4. Porém, devemos começar pela extremidade esquerda porque ela é a que está mais próxima do radical ou dos radicais. Ok? Vamos falar de alca-dienos. Alca-dienos. De significa o quê? Heno. Já sabemos que tem a ver com os alcenos. A ligação dupla de heno, se acalhar, é porque nós temos o quê? Nós temos duas ligações duplas na cadeia carbonada. Vamos conhecer. Os alca-dienos são hidrocarbonetos de cadeia aberta com duas duplas ligações na cadeia. Existem três tipos de hidrocarbonetos de acordo com a posição das insaturações que são dienos isolados, dienos acumulados e dienos conjugados. Ok? O que são dienos isolados? As ligações duplas estão separadas entre si por pelo menos duas ligações simples. Elas estão isoladas uma da outra. Nós temos este exemplo. H2C dupla. CH simples. CH2 simples. CH e dupla. CH2. Se repararmos, nós temos duas ligações simples que separam as ligações duplas. Por isso, são chamadas de ou é chamado de dieno isolado. Ok? Agora, quando é que nós temos dieno acumulado? Ok? O termo quase diz tudo. As duas ligações duplas saem de um único carbono da cadeia. Nós temos aqui um exemplo que diz H3C simples, CH dupla. C dupla, CH e simples, CH3. Então, o carbono do meio está ligado, ligando, está ligando duas vezes com ligações múltiplas. Ok? Então, está a acumular a ligação dupla. Por isso, este exemplo serve para exemplo de dieno acumulado. Ok? Agora, vamos para dienos conjugados. As ligações duplas estão intercaladas por uma ligação simples. Neste caso, o exemplo diz H2C dupla, CH simples, CH dupla, CH simples, CH3. Ok? Então, aqui o exemplo de dieno conjugado. Certo? Vamos continuar. Como é que nós vamos identificar a cadeia principal em caso de dienos? A cadeia principal de um alcadieno deve ser numerada de forma a proporcionar os menores números possíveis para os carbonos que possuem as duas duplas ligações. A numeração deve começar sempre pela extremidade mais próxima a elas. Nós temos aqui um exemplo. Temos estrutura que começa com H2C dupla C, depois dupla outro átomo de carbono que terá um átomo de hidrogênio, depois simples, vem um carbono com radical, simples, vem um carbono que não tem radical, supostamente tem dois átomos de hidrogênio e mais uma ligação simples com CH3. Ok? Então, se repararem bem, as ligações múltiplas estão do lado esquerdo. Por isso que a contagem deverá ser iniciada desse lado. Como é que fica, então? Numeração da cadeia do 4-metil-hexa-1,2-dieno. Vejam, 4-metil significa que no carbono 4 nós temos radical metilo. Exa significa que a cadeia carbonada principal é composta por 6 átomos de carbono. E depois, 2, há 1, 2-dieno. Significa que no carbono 1 e no carbono 2 nós temos as ligações múltiplas, dupla. Certo? Agora, vejam aqui que nós temos hexa, diferente de outros nomes que nós tínhamos com hexano-A. Com hexano-A não. Outro nome que nós tínhamos com a cadeia carbonada principal, com 6 átomos de carbono, que ficava hex. Mas para o caso de acadiano nós temos hexa. Certo? Fica assim, a extremidade esquerda é a que mais se aproxima de 2 duplas ligações. Logo, a numeração da cadeia deve começar obrigatoriamente por L. Ok? Vamos ver um outro exemplo onde nós temos de N, mas não começam todos do mesmo lado. Vamos lá. Se tivéssemos cada uma das duplas em uma das extremidades da cadeia, iniciaríamos a partir da extremidade mais próxima dos radicais. O exemplo logo a seguir. Nós temos esta estrutura com H2C dupla C, depois simples C, depois simples C, que tem radical, mas daí sai uma ligação dupla com outro átomo de carbono. Então nós temos duas ligações duplas nesta cadeia, cada um de um lado. Certo? Então fica desse jeito. A numeração da cadeia do 2-metil-penta-1-4-dieno, ok? Como é que fica? Como temos uma dupla na extremidade esquerda e outra dupla na extremidade direita, devemos iniciar a numeração pela extremidade direita, porque ela é a que está mais perto da ramificação. Ok? Regres que nós já tínhamos conhecimento há pouco. Ok? Vamos lá. Uma pequena nota. Diz aí. Existe uma nomenclatura usual para os alcenos de cadeia normal que utiliza o sufixo ileno no lugar do sufixo eno. Temos esses exemplos aí. CH2 dupla CH2 dupla CH2. Forma normal seria eteno, mas também pode ser chamado de etileno. Ok? Temos CH2 dupla CH2 dupla CH2 simples CH3. Podemos chamar de propileno. CH2 dupla CH2 simples CH2 simples CH3. Também pode ser chamado de botileno. Ok? Agora vou deixar uma pequena tarefa para casa, certo? Se tiverem dúvidas, já sabem que podem pesquisar à vontade para poderem esclarecer ainda mais e também contar com a ajuda do vosso professor. Certo? O trabalho de casa é isto aqui. Escreva os nomes e as fórmulas moleculares das estruturas seguintes. Nós temos estrutura A, que começa com H3C simples, C que tem uma ramificação. Depois, simples, outro carbono. Simples, um carbono que vem com a ligação dupla, que faz com outro carbono que, por sua vez, vai terminar em CH3. Com esta estrutura, vocês vão dar o nome e também identificar a fórmula molecular. B. Temos uma estrutura que começa com? Aparentemente, H3C. Dizer que começa com? Não significa que é daí que vai ser a numeração, certo? H3C faz simples com C, mais uma simples com outro átomo de carbono. Simples, nós temos aí um desvio com um carbono, uma ligação simples com outro átomo de carbono, que faz dupla com CH2. Continuando, nós temos na sequência C, depois C, depois C e por último CH3, como a estrutura mostra. Mas, vocês terão de levar as regras em conta para poderem numerar e dar o nome de uma forma perfeita. Ok? Ok, vamos recordar do pouco que nós vimos hoje. Falamos de hidrocarbonetos insaturados, mas especialmente dos alcenos. Também existem alcenos que nós vamos conhecer futuramente, certo? Alcenos e também falamos de alcadienos. Vocês já tinham conhecimento de alcenos normais, ou seja, simples, sem ramificações. Conhecemos ou revêmos hoje as suas regras. Para nomearmos um alcenos simples, basta levarmos em consideração o número de átomos de carbono, o infixo e também o sufixo. O infixo é N, para os alcenos. Os alcanos é AN, alcenos é N. Ok? Vamos conhecer mais à frente dos alcenos. E o sufixo é comum, é sempre letra O. Não se esqueçam. Agora, para o caso de alcenos com ramificações, nós temos que levar em conta algumas regras. Saber como identificar a cadeia carbonada principal, que nós sabemos que tem de conter as ligações múltiplas. E dar prioridade à contagem pelo lado onde a ligação múltipla terá o número mais baixo possível. E, se caso houver empate, nós vamos para a situação em que a ramificação teria o número mais baixo. Também falamos de alcadienos. Quando que nós temos alcadienos? Alcadienos é quando nós temos duas duplas na cadeia carbonada principal. Certo? E também as suas regras. Como é que nós devemos levar em conta a contagem? A contagem devemos iniciar sempre do lado em que as ligações múltiplas terão o número mais baixo possível. Certo? Ok, hoje vamos ficar por aqui com esse programa Aprender e Estudar em Casa. Na próxima aula, quero contar com a vossa presença para um novo capítulo. Certo? Música Música Legenda Adriana Zanotto